A minha cidade ali onde eu moro. Aí eu caminhando da rua, eu comecei a ficar desesperada, vendo aquelas bolas de fogo caindo ali dentro da minha comunidade onde eu moro. Aí comecei, foi assim, ninguém, era um lugar deserto, no sonho como se tivesse um lugar deserto, ninguém, sinal de ninguém. As casas tudo fechadas. E eu caminhando na rua, chegou na esquina da casa da minha mãe, eu fiquei sem rumo, olhei para a casa dela, tudo normal, mas sinal de ninguém, cada bola de fogo caindo sobre o meu lugar onde eu morava. Aí era na esquina que a minha mãe mora, então tem ali três ruas, né? Eu vim no Dami e tinha mais três para mim ir. Só que a rua que eu tinha que virar à esquerda, é a rua que dá para a igreja católica, que a gente mora perto da igreja católica. Então a minha mãe na esquina, eu tinha que virar à esquerda para poder ir para a igreja. Porque se eu seguisse para a frente, parece que o lugar já tinha queimado, era cinza pura. Aí no meu sonho, a intenção foi que eu fosse, eu vou para a igreja. Só que eu fui para a igreja, ali embaixo da torre da igreja, tinha outras companheiras de ministra, que eu era ministra e as outras também eram ministra, e a gente tudo de calça. Aí eu senti vontade de entrar dentro da igreja, no sonho. Eu entrando, quando eu fui para entrar dentro da igreja, eu não conseguia. E a igreja, uma escuridão, dentro da igreja, uma escuridão enorme, total. Mas lá na frente eu avistei a imagem de Jesus, de Deus. Só ele que brilhava. E o resto é tudo escuro. Tudo escuro, a igreja, uma escuridão, só ele que brilhava. E eu pano o pé na porta da igreja e não entrava, não conseguia entrar de jeito nenhum. Aí com pouco surgiu, infelizmente, do quartinho que hoje fica, que é o Sacrário, que eles põem num quartinho ao lado, não é na frente. Da portinha do Sacrário saiu Nossa Senhora. Nossa Senhora com manto azul e com as mãos a posta assim. Aí eu imaginei que é Nossa Senhora das Graças. Aí na hora que eu vi ela, eu tentava entrar dentro da igreja, mas nada de fazer. Eu conseguia. Não conseguia. Aí Nossa Senhora só aproximou diante de Deus, de Jesus ali no altar, sentado na cadeira do sacerdote. Ela olhou pra ele, fez um sinal e ela veio até na porta e me embuscou no sonho. Só que no sonho na igreja, eu entrava de joelho como se eu estivesse flutuando. Sim. E ela na minha mão, segurando a minha mão, aquela mão, que eu não sei nem explicar, parece uma porcelana, uma pele tão suave, linda, não sei nem especificar, mas é Nossa Senhora. Ela segurou pra minha mão e eu cheguei só até no meio da igreja. Aí eu olhei só pra Jesus, pra Deus, só assim, né, e só assim, triste, muito triste no sonho. Aí nisso só deu pra me avistar o Senhor Jesus, né, aquela luz que só, é luz tão forte. Aí nisso ela me levou de volta pra fora da igreja. Só que quando eu virei as costas pra eu poder sair, que ela ia me acompanhar até a porta, já era uma porta de madeira, como se fosse um quarto. Na hora que ela abriu essa porta, era o céu, a imagem do céu que eu via. E lá aquelas pessoas tudo de branquinho, crianças, tudo homens, jovens, mulheres, tudo jovens. Era o céu, mas na hora que eu tentei pôr o pé pra entrar, aí do lado de fora da porta era aquele buraco, aquele abismo. No sonho eu caí em si, porque eu tava de calça. Eu estava de calça, então por isso que aconteceu assim, eu não conseguia entrar na igreja porque eu estava de calça. Na hora, de volta, quando Nossa Senhora me levou pra sair, né, da igreja, era uma porta de madeira estreita, como se fosse a porta de um quarto, mas na hora que ela abriu era o céu, ela me mostrando o céu. Na hora que eu vi que eu fui pôr o pé, do lado de fora, era um buraco, um abismo, como se eu fosse cair ali. Porque aí eu despertei e acordei chorando desesperada. Eu estava grávida, o meu marido até respondeu. Eu disse, o que é isso, Liana, o que está acontecendo? Você não pode chorar assim não, desesperada. O que é isso? Mas eu acordei no desespero, porque eu me dei conta que eu estava de calça. Era as vestas que Jesus estava me preparando, porque logo depois, um mês e pouco depois desse sonho, a Gislaine, minha irmã, chega falando pra nós sobre a obra, sobre o profeta. As vestas também. As vestas. Aí ali foi onde que eu não tive dúvida, eu também acreditei. No mesmo instante que ela comentou, eu liguei o sonho com o que ela me falou. O que ela me falou assim, nossa, Gislaine, eu tenho que te contar um sonho. Eu contei esse sonho pra ela. As bolas de fogo é o quê? Só Domingo Morra que eu lembrei, porque o mundo hoje está assim. Como é que é? Pode falar. E eu preocupada. Quando a gente conhece, a primeira pessoa que a gente quer mostrar é a própria família, né? Isso, isso, isso. Aí eu fiquei preocupada, nossa, eu vou chegar lá em casa, como que eu vou falar do profeta Pedro II? Eles vão me chamar de doida, porque eu já era espiritada antes de conhecer a obra, né? Eles não vão acreditar, eles vão me chamar que eu estou louca, doida. Um profeta que eu achei pela internet, de Santa Catarina, e que está tudo errado, e que ele é papa, está ensinando a gente a consertar, né? Na mudança de vida. Eu fiquei muito preocupada, achando que eles iam me chamar de doida, porque até então eu já havia visto vários comentários do senhor profeta, né? Pedro II falando que muitas pessoas que não aceitam, que ele sofreu várias perseguições, que foi várias vezes chamado de doido, louco. Aí o que eu imaginei também é que a minha própria família iria me chamar, mas no entanto, graças a Deus, né? A minha família aceitou, embora assim não é completamente toda, mas a maioria aceita, e os que não aceitam não incomodam a gente, graças a Deus. Deixa a gente rezar tranquilo, né? Fica quietinho na deles. Então, no caso, Deus usou você para, né? Ah, mas está a sua irmã. Isso, para mim. Aí você teve o sonho. Isso aí. Aí você ligou o sonho com o que ela falou, né? Das versos. O sonho que ela me falou, então, foi imediato. Eu falei assim, não, então não tem dúvida. Esse sonho é Deus me avisando, me preparando. Porque, no momento que eu me vi de calça no sonho, eu entrei em desespero, porque eu queria entrar, pôr o pé direito para entrar no céu e não... Não conseguia, porque estava de calça, né? Nem dentro da igreja eu conseguia entrar, mas só que Jesus permitiu, por causa de Nossa Senhora. Quer dizer que nem dentro da igreja está correto as vestes. Em lugar nenhum, ambiente nenhum, né? Como se diz, mas indo mais, ele quis mostrar dentro da igreja hoje o que está acontecendo, né? Esse sonho não serve só para você, serve para todos nós. Para aqueles que falam, ah, mas Deus olha só, Deus olha o coração, Deus não olha as vestes. Esse sonho aí foi meio que um sinal para você, né? O sonho também me ligou, né? Porque nem todo sonho é, mas esse para mim me tocou, me ligou. Aí, como se diz, não é só isso, tem muitas coisas, né? Devido a eu ter sido ministra, ter sido de frente de igreja. Aí, eu procurei pesquisar as coisas pela internet, né? Igual eu te comentei sobre os sacerdotes. Sobre Nossa Senhora, eu comecei a ter interesse sobre pesquisar as profecias de Nossa Senhora. Aí descobri Nossa Senhora de Fátima, nossa, igual me apaixonei demais. Pesquisei muito, vi muitos comentários sobre a irmã Lúcia. Pesquisei os canais muito a fundo. O sínodo da Amazônia também acompanhei em 2019, em outubro. Acompanhei vários canais que estavam, né, divulgando ali, mostrando. Então, eu vi muitas coisas erradas. Igual o assunto que ela comentou ali sobre surgir a hipótese de mulher sacerdote. Ou seja, gente, está errado. Então, a gente foi ligando muitos pontos. Estou assim, não, está totalmente errado. Aí, eu não tive dúvida. Só que antes de conhecer a obra, igual nós conhecemos meados de agosto, para julho, igual ela comentou. Antes disso, Deus já foi preparando mais coisa. Porque veio a pandemia, eu também fiquei na dúvida com aquilo. Porque antes de eu conhecer a obra, no ano da pandemia, assim que divulgou, que não poderia mais ter missa, que tinha que fechar as portas da igreja, Aquilo também já me tocou. A partir daquele momento, eu não estive, não coloquei os pés na igreja mais. Ainda eu nem tinha conhecido a obra. Nesse momento também, com a pandemia, já me surgiu curiosidade também. Onde já surgiu? Onde já ouviu surgir, né, uma pandemia, assim, uma doença, de proibir, fechar as igrejas dos sacerdotes, não poder celebrar a missa para os fiéis, sendo que Jesus já é ali, está corpo e sangue na hoste, é consagrada, é Jesus por inteiro. Verdade. Onde a gente já se viu participar de uma santa missa, em, né, separado, com máscara, porque a situação das máscaras, aquilo já me incomodava. A gente colocava porque era obrigatório, quando saía, tinha que entrar em algum ambiente, infelizmente, era obrigado a colocar. Mas, aquilo, não me acostumei com aquilo, não suportava. Aí, a pandemia, eu falei assim, eu não vou voltar na igreja, e não voltei. Não voltei na igreja, devido à pandemia. Aí, a pandemia, eu lembro que foi meados de março, final de março, que eles divulgaram na época, e quando foi julho e agosto, ela comentou sobre a obra, e, no mesmo instante, um pouquinho antes, eu tive esse sonho. Então, isso tudo foi ligando. Isso mesmo. A pandemia, o meu sonho, eu falei assim, e eu já tinha acompanhado o sínodo da Amazônia em 2019 também, acompanhava pela internet. Falei assim, então, tem algo errado. Então, quando ela comentou, a gente não teve dúvida. E, mesmo seguindo, igual a gente seguia a igreja moderna, eu já tinha aquele interesse de buscar, aprofundar mais na fé para o seu Senhor. Quero te servir de verdade e com a verdade. Então, fui pesquisando sobre a nossa fé, sobre a história da igreja. Então, isso foi me surgindo curiosidade. E ele foi te mostrando a verdade, né? Isso aí, eu descobri alguns canais, igual as profecias de Nossa Senhora. Pesquisei vários, né? Eu cheguei até a descobrir um tal de Pedro Regis. Mas, aí, depois que ela falou do Pedro II, eu falei assim, o quê? Então, isso daqui, como diz, isso daqui também não serve para mim, não. Tem que ser Pedro II. Tem que ser o Pedro II mesmo. Acompanhei vários padres, assim, que usavam o hábito e tal. Mas, aí, como se diz, devido agora ao atual que está lá em Roma também, não está fazendo as coisas corretas, eu falei assim, e eles aderem a ele, né? Então, para mim, não serve também, eu sou contra. E os sacerdotes da agora, infelizmente, a favor dele, então, para mim não serve também. Mas a pandemia foi fundamental, porque eu não pisei na igreja mais, devido a que aquilo, não concordei com aquilo. Meio que te alertou, né? Do sinal. A gente vai te falar, eu sei que é uma da igreja, né? Ministro da Eucaristia. Como foi a ação das pessoas da igreja, a ação dos sacerdotes, quando você tomou a decisão de vir para a obra para o Lávio de Deus? Você falou assim, ó, a partir de hoje eu não vou ser mais ministro, eu não vou ficar fazendo uma coisa que eu sei que eu estou fazendo errado, e Deus me alertou a outra coisa diferente. A partir de hoje eu não vou ser. Como é que foi a ação deles com relação a isso aí? Assim, como diz, não foi muito bem, né? O esperado, né? Porque, portanto, eu vou até contar um breve relato também que aconteceu. Eu era ministra, o Ivan, meu filho, era coroinha. Aí eu afastei, mas ele ainda continuou indo, porque eles gostavam muito dele lá como coroinha, né? Que ele servia a fazer as coisas muito sério, as coisas de Deus, o Ivan tratava muito sério. Aí, devido a eu ter comprado o livrão, assim que a Gislaine, minha irmã, comentou, eu comprei e pediu o livrão também. Aí a gente recebeu o livrão, e o Eugênio sempre manda alguns materiais. Aqui, eu não pensei duas vezes, eu só peguei um livrinho daquele vermelho que tem escrito um alerta dos fins dos tempos, e aquele pequenininho da Palavra Viva de Deus, dois livrinhos, aquele mini pequeno desse da Palavra Viva de Deus. Eu falei assim, o Ivan, faz um favor para mim, meu filho, é uma responsabilidade muito grande que eu estou pondo nas suas mãos, mas seja feita a vontade de Deus. Eu não tenho vontade mais de ir para a igreja, aqui não. Aí você ainda está indo. Leve esse livro e entrega para o padre, para mim, fazendo um favor. Para ele ler. O Ivan, meu filho, pus na mão do Ivan, para o senhor Ivan, vai, Deus toma conta de você, meu filho. Aí, ele levou. Você foi, mandou levar, mas na esperança de ter boa notícia, né? É, a gente pensa, né, para o senhor, meu Deus. Mas aí ele levou, tudo bem. Uma semana ele entregou o padre, levou o padre, ficou uma semana com esse livrinho lá. Depois, na outra semana, quando ele voltou, né, o Ivan foi de novo na outra semana, que era todo final de semana à missa. Aí o Ivan foi no outro final de semana, aí o padre devolveu o livro para ele no final da missa. Mas só que antes de devolver, coitado, lá na missa, ele teve que ouvir muito. Na homilia, né? Na homilia do padre, porque o padre aproveitou a homilia para, como diz, falar mesmo do livro, né, que aquilo era falso, que aquilo é mentira, que não existe, né, esse Pedro II, para o povo não acreditar. É, preciso falar uma mensagem, que não pode ler essas mensagens da igreja, porque, né, muitos sacerdotes, eles não vão acreditar, e vai envenenar as pessoas cada vez mais. Eu levei, assim, com, mandei, assim, com tão, assim, mal intenso, assim, mal pensamento, não pensei em coisa mal, né? A gente faz, assim, com uma boa esperança, isso, com uma boa esperança de alguma coisa, assim, sem maldade, né? Levei sem maldade, mas, assim, é lógico que, devido à obra ser verdadeira mesmo, né, porque, é difícil do sacerdote acreditar, é só se for da vontade de Deus mesmo. Só se for da vontade de Deus. Só se for da vontade de Deus. Ele, coitado, que ele ouviu muito, né, do sacerdote, mas, aí, ele veio, ficou tranquilo, aí, depois, também, ele afastou, aí, depois disso, o Ivan também afastou, aí, né, aí, ele não foi também mais, não. Tinha alguma coisa errada, aí? Ele, é lógico que, no fundo, a gente fica chateado também, né, a gente fica magoado, tal, né, porque a gente não quer ouvir, né, coisas ruins, assim, ainda mais numa obra, né, boa, sagrada, dessa, mas, aí, depois disso, foi bom, que, aí, também, ele não foi, ele não foi mais. Aí, ele começou a ler o livro, e, ele também lê o livro, a gente lê, ele lê também, aí, então, foi, foi um processo, né, parece que tudo é, é vontade de Deus. Verdade. Tudo que acontece, é permitido por Deus também, né, às vezes, se é algo ruim, que vai deixar a gente magoado, ou se vai deixar outro, mas, Deus permite as coisas acontecerem, né, para uns descobrir, né, e, às vezes, infelizmente, pela tristeza de outros, né. E, quantas pessoas que são ministro, que são ministra da Eucaristia, às vezes, tem até gente que está assistindo esse podcast, sabe que é errado, sabe que, Deus fala que, a única mão consagrada que ele deixou para tocar no corpo, o padre, o sacerdote, ah, mas o Conselho Vaticano fez isso, tá, mas a pessoa tem conhecimento, sabe que, que alguma coisa está errada, mas por que que continua? Deus alertou, tocou no seu coração, e você veio para a verdade, você, ó, viu, isso aqui não está certo, tem que ter uma atitude com relação a isso aqui. Essa obra é santa, meu filho, não tem, não tem explicação essa obra, como dizer, a primeira vez que a gente vem, né, que a gente descobriu, foi no ano da pandemia, em 2020, então, foi a primeira vez, eu não vim antes, por causa da menininha, que ainda estava novinha, então, assim, vou esperar ela crescer mais um pouco.